Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, quem fala com vocês é Jardim Santos E antes de manhã, muito obrigado a cada um de vocês que vem ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais nessa imensidão no YouTube Bom, esse aqui é um vídeo de utilidade pública para você que gosta e trabalha com a Binary Eu trouxe um vídeo falando sobre esse novo método de depósito na Binary que é a PayLiv Muito fácil, prático para você que deseja enviar dólares para dentro da minha tela e estar realizando as suas operações Eu falei num vídeo que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima e também na descrição Um vídeo mostrando como você se cadastrar na PayLiv, falei um pouco das funcionalidades dela Nesse exemplo eu vou fazer depósitos via transferência bancária, como você vai efetuar a transferência para dentro da PayLiv Depois eu vou mostrar como você converter esse saldo em um próximo vídeo Eu vou ensinar a você como converter esse saldo para a dólar e estar enviando para dentro da Binary Então segue passo a passo desse vídeo até o final Então não perde tempo, já vai metendo like se esse vídeo for útil para você Então vamos lá, primeiro passo, depois que você fez o cadastro valendo toda a sua conta Você vai clicar aqui em depósitos Ele vai te dar algumas opções Via boleto, transferência bancária Aqui tem os bancos online que ele tem, no caso, já para debitar automaticamente O Banco Itaú E tem também bancos para você efetuar transferência bancária Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Banco Inter Então nesse exemplo eu vou estar efetuando uma transferência para o Banco Inter Então você vai selecionar o banco Você vai colocar o valor mínimo é R$100, o máximo R$45.000 Então eu vou fazer um exemplo aqui de R$100, bem simples e rápido Você vai marcar que esse depósito é originalmente de uma conta que pertence a você Apareceu esse vermelho aqui pessoal, porque eu já tenho uma aqui aberta, tá bom? Tá aqui embaixo, tá aberto Eu cliquei aqui sem querer antes de gravar o vídeo E por isso está aparecendo isso aqui Mas depois que você colocou o valor, marcou essa opção, você vai clicar em depositar Depois que você clicar em depositar ele vai aparecer essas opções aqui para baixo O banco, o número da agência, o número da conta E aí você vai enviar a transferência do seu banco, no caso aqui no meu Banco Inter Para essa conta aqui E aqui ele fala, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um TED de R$100 E depois que eu enviar o valor para essa conta Eu vou tirar um print do comprovante e vou anexar aqui dentro da plataforma Bem simples e prático Então eu já estou aqui com a minha conta do Banco Inter aberta Deixa eu mostrar aqui para vocês Já está aqui a conta aberta Então eu vou agora transferir para essa conta e já retorno aqui com vocês Beleza galera, estou aqui de volta, acabei de fazer a transferência já para a AP Livre Agora eu vou aqui enviar o anexo do comprovante Vou clicar aqui em enviar Ele vai pedir para eu escolher o local onde está o comprovante Eu já mandei o comprovante para o meu computador Se você estiver pelo celular, você salvou o print Você seleciona a imagem lá no seu celular Está aqui o comprovante, mostrando para vocês, não digitei errado aqui a descrição Mas acontece, então está aqui, esse aqui eu vou enviar Seleciono aqui, vou clicar em abrir Enviar Comprovante enviado Bom, então por esse procedimento realizado O prazo útil que a AP Livre dá para a liberação do saldo dentro da plataforma É de até um dia útil Se você fizer transferência bancária E via boleto pode demorar até dois dias outros Então eu vou aguardar agora esse valor, cair aqui no meu saldo E no outro vídeo eu já mostro o valor aqui E vou ensinar você como converter esses valores em reais para dólar E enviar diretamente para a baixa Então é isso, aguardo você aí no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!